Música Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Nós hoje vamos estar a recriar um dos looks do último videoclip da Ariana Grande com a música Breathing. Eu recebi um pedido para recriar algum dos looks deste novo videoclip dela e eu estou in love com esta nova música e com o videoclip. Acho que está lindo de morrer. E há vários looks diferentes no videoclip, portanto eu perguntei pelo Instagram qual dos looks é que vocês queriam que eu recriasse. Vocês escolheram o look em que ela está a utilizar o laser cinzente, portanto é esse look que eu trago aqui para vocês hoje. Eu espero muito que vocês gostem e sem mais demoras vamos lá começar. Pelas fotos que eu tenho aqui, a Ariana tem uma pele bem bonita, luminosa, sem grande informação, portanto não tem um contorno nem bronzer muito marcado, não tem assim muito blush. Tem a pele assim bem leve e luminosa e portanto é isso que eu vou fazer. Eu tentei colocar um bocadinho de autobronzeador porque claramente a Ariana Grande é mais morena que eu, mas está assim mais ou menos. Estou um bocadinho morena, não muito mais do que estaria se não tivesse utilizado. Não deixei o autobronzeador desenvolver durante muito tempo. E vou utilizar esta base aqui da Kiko, que eu acho que se aproxima mais do meu tom do pescoço neste momento. E ela é uma base bem matte, portanto eu vou misturar o sérum para lhe dar um aspecto mais luminoso e brilhante porque a pele da Ariana Grande não está super matte, também não está super luminosa, portanto é um in-between. E é isso que eu vou tentar alcançar misturando estes dois produtinhos. Também a vantagem de misturar skin care com a base é que a pele fica bem bonita e ao mesmo tempo que vocês estão a uniformizar a pele, estão também a cuidar e a tratar dela. Para espalhar a base vou utilizar a esponjinha da Real Techniques, que é a minha favorita. Vou adicionar mais um bocadinho de base para ficar com a cobertura um pouco mais alta. Agora, pelo que eu consigo perceber aqui dos screenshots que eu tirei do vídeo, ela não tem a zona das olheiras particularmente muito iluminada, portanto eu vou utilizar um corretor de olheiras que não foge muito do meu tom de pele agora, ou seja, do tom do meu pescoço, que eu sei que não é o tom da minha pele sem o autobranzeador, mas pronto, vocês percebem, espero eu. E então vou utilizar o Maybelline Fit Me no número 20. E eu gosto de fazer sempre este formato triangular e só desta forma é que eu sinto que fico com as olheiras tapadas e com esta zona uniforme. Como eu já tinha referido, Ariana Grande tem assim um contornozinho muito suave, portanto o que eu vou fazer é, vou utilizar este stick da Kiko, que é uma base em stick. Ela chama-se a Full Protection Stick Foundation, esta aqui é na cor 09, que é um tom ligeiramente frio, mas não um tom frio que faça assim um contorno muito esculpido, entendem? Portanto, ele é assim uma mistura entre quase um bronzer e um produto de contorno. E portanto, o que eu vou tentar aqui fazer é definir o meu rosto, mas de uma forma muito subtil, sem criar grandes marcações. E portanto, se vocês tiverem aí uma base que seja só ligeiramente mais escura do que o vosso tom de pele, é isso que vocês têm que aplicar, porque a ideia é criar uma sombra, mas uma sombra bem subtil, nada de muito marcada. Agora, continuando na mesma lógica de não criar muitos contrastes, nem muito contorno e iluminação neste look, vou utilizar apenas um pó para matificar o rosto, que é mais ou menos do meu tom de pele, portanto, nós queremos manter o que está e só queremos matificar o rosto para garantir que a maquilhagem dura e que fica intacta durante o máximo de horas possível. Por enquanto, vou deixar a pele assim e só depois é que eu vou terminar, portanto, vamos agora passar para os olhos. Ao início eu fiquei um bocado confusa porque há fotografias que dá a entender que ela tem um eyeliner em gatinho e há outras fotografias em que parece mesmo que não há eyeliner em gatinho nenhum, portanto, eu vou fazer o eyeliner em gatinho porque nesta imagem aqui claramente há um eyeliner em gatinho, claramente, portanto, eu vou fazer. E a nível de sombras é algo super simples, é assim uns tons quentes, assim entre um cobre e um laranja bem nude, portanto, toda a maquilhagem é bem nude e é isso que nós vamos fazer. Vou então começar por aplicar primer e vou utilizar o I Love Stages da Essence, que vocês sabem que eu adoro este primer há anos. Portanto, a principal paleta que eu vou estar a utilizar hoje é a Semi-Sweet Chocolate Bar da Too Faced. Vou começar por aplicar este cor de transição aqui que é assim um laranja quente, chama Spina Butter. Vocês, aí em casa, se não tiverem esta paleta, utilizem cores o mais semelhante possíveis dentro daquilo que vocês aí têm. Agora, há aqui umas imagens que dão a entender que ela tem aqui uma marcaçãozinha mais intensa do cantinho externo do côncavo, portanto, eu vou também fazer essa marcação e para isso vou utilizar a cor Truffled, que é assim um castanho quente, tipo castanho de chocolate da mesma paleta. Vou aplicar com um pincel de esfumar, mas mais denso, para a sombra ficar mais concentrada. E agora, eu volto com o pincel que utilizei anteriormente, que é um pincel de esfumar, mas mais disperso, menos denso. E vou suavizar e misturar os dois tons, porque a maquilhagem que ela está a usar não tem assim muitas marcações, nem é muito estruturada, no sentido em que tem linhas muito retas, tirando o facto de ser um eyeliner em gatinho e que a maquilhagem é assim, uma maquilhagem mais puxadinha para cima. Não há grande marcação a nível das sombras, portanto, é isso que eu vou estar aqui a recriar. Agora, na Pau para Mabel, ela continua com tons nude quentes, portanto, eu vou utilizar a sombra Bombom da mesma paleta e vou espalhá-la por toda a pálpebra móvel. E agora, há vários momentos do videoclipe em que se nota que ela tem o cantinho interno por baixo da sobrancelha super iluminado e também há aqui qualquer coisa no centro da pálpebra móvel que reflete a luz, portanto. O que eu vou fazer é, eu vou utilizar o iluminador que eu vou utilizar no rosto, que é este aqui da Pixi Beauty, que é o Duo Subtle Sunrise e vou aplicar um bocadinho no cantinho interno, por baixo da sobrancelha e também no centro da minha pálpebra móvel para dar aquele efeito que reflete a luz. E, portanto, eu vou utilizar este tom aqui, que é assim um champanhe. Não parece na maquilhagem que ela tenha glitter, nesta maquilhagem em específico. Portanto, eu acho que o que está aqui a refletir a luz não é glitter, mas sim uma sombra bem clarinha e refletora de luz no centro da pálpebra móvel. E eu aplico com um pincel bem pequenino e denso, para não se perder a pigmentação. Agora, para fazer o eyeliner em gatinho, eu vou utilizar o gel eyeliner da Maybelline. Música 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 Claramente que esta eyeliner não me saiu bem, portanto, eu vou aqui retirar esta parte de cima. Música Vou retocar aqui um bocadinho da base. Música Música E pronto, eu vou deixar por aqui, porque eu acho que hoje não estou a ter um good eyeliner day. Acho que hoje não estou a ter um desses dias bons. Mas eu acho que está bem parecido. Pelo menos, pelo que eu consigo ver aqui nesta fotografia, Agora, eu acho que... Acho que estamos bem. Portanto, agora é a hora de máscara de pestanas e pestanas bestiças. Portanto, eu para máscara de pestanas vou utilizar a Paradise Exotic da L'Oreal. E para as pestanas bestiças vou utilizar as Full Look da Primark. Novamente, há aqui vários momentos no clipe que dá para perceber que as pestanas dela são assim mais em gatinho, portanto, Mais compridas na parte de fora e mais curtinhas na parte de dentro. E estas pestanas são precisamente assim. Música Agora, só para terminar os olhos, eu vou utilizar um lápis na linha de água beige. Vou utilizar o Kiko Lasting Precision Automatic Eyeliner. Qualquer coisa que não consigo ler. Porque já saíram as letras. And cold. Acho que é isso. E é o número 01. Ela claramente que está a utilizar um eyeliner beige. E de tudo que não está a utilizar um eyeliner preto no vídeo. Portanto, é isso que eu vou também fazer. E agora, só para terminar, vá a zona dos olhos. Eu vou fazer as minhas sobrancelhas com o Catrice Eyebrow Set. Vou fazer algo que eu faço normalmente, que é misturar o tom mais clarinho e o mais escuro. A Rihanna Brand é tal como eu, basicamente, preencho as sobrancelhas. Não faz nada de muito louco com elas. Portanto, é também isso que eu vou recriar. E eu, ultimamente, tenho utilizado este trucozinho de puxar as minhas sobrancelhas. Vá, o pêlo da minha sobrancelha para baixo. Porque eu tenho muita sobrancelha. E então, às vezes é um bocado difícil de perceber o formato natural delas. E, portanto, eu gosto de fazer este trucozinho para conseguir ver facilmente o formato natural de onde o pêlo nasce. Bem mais fácil, que a forma fique certinha e o mais natural possível. Respeitando o formato com que a minha sobrancelha natural nasce. Portanto, olhos prontos. Vamos agora terminar o rosto. Pelas imagens, eu não tenho a certeza absoluta se ela tem blush ou não. Eu vou utilizar um bocadinho deste blush. É assim um blush que não vai aqui marcar muito a maquilhagem. E eu vou utilizar, porque eu gosto sempre de utilizar o blush e acho que vai ficar giro, que é o 143 de L'Oreal. Ele é um blush que basicamente só ajuda a puxar mais pelo tom quente da pele. Então, eu vou só utilizar assim um bocadinho nada. Mesmo quase imperceptível. Só para dar um tom e complementar a pele. Porque eu não gosto de ver aquela transição do género bronzer e depois de repente iluminador. Acho que fica muito marcado. Então, gosto sempre de aplicar um bocadinho de blush. E agora, para iluminador, vamos utilizar o mesmo da Pixie Beauty, que eu utilizei há bocado. E, portanto, ela realmente tem um iluminador. Tchanã! No clip. E é isso que nós vamos aqui também utilizar. Vou aplicar onde normalmente aplico, aqui nos pontos altos do rosto. Ela também tem claramente iluminador na cana do nariz, que é algo que eu não costumo fazer sempre. Mas hoje vamos utilizar. E, por último, vamos então passar para o batom. Vou então retirar o Carmex. Porque senão o batom dificilmente agarra com o Carmex por baixo. A Rihanna Grande está a utilizar um batom super, super nude. no clipe. Portanto, é isso que eu vou fazer. Vou começar por utilizar este lápis de lábios, que é o In The Nude da Essence. Que é muito parecido ao batom que eu vou utilizar a seguir. Ela tem os lábios maiores que os meus. Então, eu vou fazer um bocadinho de overlining. Ou seja... Vou utilizar o lápis de lábios para tornar os meus lábios um bocadinho maiores. Agora, para o batom, vou utilizar o Honey Love da MAC, que é este nude aqui, super nude mesmo. Ok, eu acho que o Honey Love da MAC está giro. Mas eu acho que o que ela está a utilizar é um bocadinho mais quente e não tão rosa do que este. Portanto, o que eu vou fazer é... Vou dar umas batidinhas com este aqui da Inglot, que eu acho que vai tornar este batom mais parecido com o dela. E este aqui é o Move. Ok, eu quero tornar isto um bocadinho ainda mais alaranjado e quente do que o que está agora. Portanto, eu vou utilizar ainda mais por cima este Lip Stain da Sephora. E ele é no número 22. E eu espero que ajude aqui a chegar mesmo ao tom da Arbiana Grande. E aí, chegámos ao tom certo. Portanto, o mais parecido é este aqui, que é o Lip Stain da Sephora no número 22. Eu acho que ele só por si não iria ficar muito bem, portanto, utilizem sempre o Lip Lanner por baixo. E eu podia simplesmente ter retirado os outros batons e colocado este, mas meti por cima, whatever. Acho que vai evolucionar na mesma. E agora, só mesmo, o último, último passo é aplicar fixador. Eu vou utilizar o Prime & Fine Anti-Shine Fixing Spray da Catrice. E foi tudo para o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gostos, deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficar em parte de todas as novidades. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri